Esse foi um ano muito conturbado, tira uma pessoa, quem imaginava mudança de um entre a outro politicamente falando, que querendo não mexe com todo mundo, graças a Deus a igreja acordou, porque nós tivemos isso em uma história, o período mais perigoso da igreja foi quando misturou igreja com religião, não está certo, por isso, Deus me diz o que eu peço, Senhor primeiro, tenha fé, não deixe frequentar a sua igreja, não deixe de ter isso, é o que eu peço a Deus, e por favor, eu peço a Deus, através da oração, que você pare para pensar, o que você está fazendo nesse mundo, Deus tem uma missão para você, não esqueça disso, Deus não faz essa missão de pessoas, assim como Ele tem uma missão, e eu descobri, qual é a minha missão? Levar as pessoas a amar Jesus, Deus tem uma missão para você, descubra, se você ainda não descobriu, e eu peço que em 2018, prosperidade, bênçãos, e principalmente, que você se encontre com Deus, e consigo mesmo, e se você está em depressão, que você saiba, após a tempestade, vem a bonança, e eu sou testemunha, que é possível de vencer a depressão, por quê? Estou aqui, estou aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, em 2018, abençoado, meu Deus, vem a eleição aí, saibam quem votar, tá? A igreja é o bom da igreja católica, nós não temos partido, juízo, veja o passado, e possamos colocar pessoas, que levem ao Brasil, para aquilo que a gente precisa, e merece, a justiça. A igreja católica, a justiça.